Salve, salve família JP E aí, firmão na aceleração? Comigo tá tudo bem galera E esse vídeo aqui é o vídeo de salves Para os inscritos aí Faz tempo aí que eu não mando salves Para os inscritos, então Vamos lá, solta a vinheta aí Bom galera, já voltamos aqui E vou começar aqui com o Salve Aqui com o Anderson 80, Motovlog O Anderson de Floripa, Santa Catarina Anderson, é nóis viu Tamo junto Um salve aí também para o Leo da Titã Leo, salve meu filho Um salve também para o Pastor Vlog e Motovlog Pastor, tamo junto Um salve também para o Anonymous Fields Um salve aí para o C2 Motovlog de Maceió C2, tamo junto viu É o Rap Alagoana aí, representando a galera Tamo junto C2 Um salve para o Washington Barbosa Um salve para o Barbeiragem Poço de Caldas Oi Itamar aí Itamar um abraço meu filho Salve Tamo junto Um salve para o Joe da Ninja E aí Joe, salve Um salve para Bonde do Pistão Um salve aí para o Anderson Reis Salve Anderson Um salve para o Wagner Motovlog Pedir um salve aí Ponto, tá salvado o Wagner Um salve para o Vale da CG 150 Um salve aí para o RA Construção O cara aí que faz as construções aí Os vídeos Massa Um salve aí para o Alisson Borges Um salve para o Cine Top 5 Salve Cine Top 5 Um salve para o Isaías Motovlog Um salve aí para o Lagaia 83 Um salve para o Mineirinho Will Mineirinho Salve Will Um salve aí para o Vertinho da 96 Salve Vertinho Tamo junto meu irmão Um salve para o Juarez Rodrigues Um salve aí para o Júnior da CBR 60F Um salve para o Dejo Motovlog Um salve aí para o Juninho da MT 03 Salve Juninho Um salve para o Robert R7 Um salve para o CRS 5992 Um salve para o Venitão Um salve aí para o Canal da XRE 300 Um salve para o Curioso TV Um salve aí para o Motovlog Márcio Motovlog Um salve aí para o Wagner da CBR 300 Não é Wagner da CBR 300 Um salve Wagner Um salve aí para o Mano da 300 Um salve para o Cassiano OLV 300 Um salve aí para o Renato Maltiez Um salve aí para o Beto Dugrau É ele quem manja Dugrau Viu galera Um salve para o MotocazN Um salve para Marli Motovlog Marli Motovlog Um salve para o Jamerson Motovlog Um salve para a Hora da Motoca Tamo junto Um salve aí para o O meu xará JP Motovlog É isso aí JP Tamo junto meu irmão E o último salve aqui Vai para o meu amor Carla Vieira Que eu não podia Deixar de falar né pessoal Tá sempre me apoiando aí E aí nós tamo junto E galera Vou encerrando por aqui Depois vou fazer outros Vídeos aí Mandando salve para a galera Que faltou E aí nós tamo junto Valeu galera Até mais